Quando alguém tenta te prejudicar ou atrapalhar nossa jornada, pode ser fácil sentir raiva, frustração ou tristeza. No entanto, é importante lembrar que essas emoções negativas só nos prejudicam ainda mais. Em vez disso, devemos nos concentrar em manter uma mentalidade positiva e encontrar uma maneira de superar essas dificuldades. Lembre-se de que a maneira como você responde a essa pessoa que está tentando prejudicá-la é o que fará a diferença. Em vez de revidar com raiva ou tentar se vingar, tente manter uma atitude calma, confiante e tranquila. Isso não apenas ajudará a diminuir a tensão, mas também mostrará que você é uma pessoa forte e capaz de tudo. Também, também é importante ter em mente de que às vezes as pessoas tentam prejudicar os outros por que estão lidando com seus próprios problemas e inseguranças. Por isso, tente ser empático e compreensivo com a outra pessoa, mesmo que seja difícil. Isso pode ajudar a encontrar uma solução para a situação. Uma solução pacífica para a situação. Por fim, lembre-se de que você não está sozinho ou sozinha nessa jornada. Conte com seus amigos e familiares, além da sua fé e da sua espiritualidade, para encontrar força e apoio. Não tenha medo de pedir ajuda quando precisar. Você é uma pessoa forte e capaz e pode superar essa situação difícil. Mantenha-se positivo e confiante. E lembre-se de que tudo passa e essa situação também passará. Um beijo, um abraço nesse seu coração maravilhoso. E qualquer coisa, estamos aí para nos ajudar. Tá bom? Um abraço. Fui. Tchau.